Os militares não ponteu, hein? Você tá vendo onde tá branco aqui, né? Cadê? Quem tá com a viatura? Liga a viatura aí Eu vou botar a GoPro Depois que todo mundo passar, eu vou botar a GoPro Firmando as viaturas Vocês veem na faixa da direita Isso, lá onde o mena tá ali Desvia das viaturas que a câmera vai pegar bem ali E aí vai passando um de cada vez aqui Vai deixar fundido Eu acho que essa decida aqui tem que devagar, hein? Essa decida pode, né? Seja o estipulado mais Não vai parando na rua Deixa o estipulzinho Passar o outro e o outro desse Eu vou ter que parar esse começo E agrandar com o outro É o mesmo rádio Vai, vão ligar esses truques aí, vai Vai, vai, vai Camelando, todo mundo Vai começar aí Vamos lá Vamos lá Cadê? Astero Cadê? Você tende um